O vlog de hoje não tem mensagem bonita, não tem dica motivacional, não tem aquele glow up do surf. É apenas vida real. E um lado que eu raramente mostro, mas às vezes ele aparece no dia a dia. Essa é a palavra que realmente define o surf, cara. Pô, é um esporte difícil. Bom dia, gatinha. E aí, vamos surfar? Tá frio. Tá bom. Só mais cinco minutinhos. Pode ir levantando, já fiz o café. Meu! Cara, eu tô achando que foi uma cachorra, tá? Que acabou com a bunda do meu long. Olha aqui. Pica aqui, ó. Cara, olha isso aqui. Mas não foi mordida. Esse ali não dá. Esse daí tá pior. Aqui, ó. Voltamos da saga da roupa de borracha. Vou com a 2-2. Que é a mais fina, porém... Acho que ela está sem buracos. Acredito eu. Não vai cair do céu. A gente tem que ir atrás de uma roupa de borracha. Ou vai, se você está assistindo esse vídeo, quer me ajudar a conseguir uma roupa de borracha nova e quentinha. Não vai ser fácil fazer vlog nesse inverno sem roupa de borracha. Estou ligada aquele dia que você acorda assim e sai pra fazer um exercício meio que na força do ódio. Confesso pra vocês que eu tô nesse dia. Eu tô tipo... Cara, minha cama tava tão gostosa. Com esse fiozinho. Mas bora. Bora fazer valer. Bora! Meu caramba. Maré seca. As ondas estão quebrando tudo aqui na beira. Rápidas. E fechando. Vamos acordar rápido, sim. Dá-lhe remar. Uma vez eu ouvi um surfista falar a seguinte frase. Ainda bem que o surf é um esporte difícil. Senão ia ter muito mais gente na água pra disputar onda. O surf não é pra qualquer um, não. Achei essa frase pesada. Mas tive que concordar. Realmente é uma das coisas mais difíceis que eu já tentei fazer na minha vida. Mas confesso pra vocês que eu queria que fosse só um pouquinho mais fácil. Só quem entra de cabeça no surf sabe como que é cada perrengue. E a força de vontade que tem que ter pra não desistir no meio do caminho. Eu mesma já devo ter pensado em abandonar tudo umas 300 vezes. Mas esse momento dura geralmente até eu sentir a adrenalina de pegar uma onda boa. Acontece com frequência? Nem sempre. Tem dias que é 10 a 1 pro mar. Mais vaca do que ondas boas. E nesse dia em especial, eu entrei no mar com a expectativa zero. Mas a gente sempre tem aquela esperança, né? A gente acredita que vai vir aquela onda boa. Nos primeiros 30 minutos de surf, eu fiquei igual uma barata tonta. Remanda de um lado pro outro sem pegar nada. Ai, saindo aqui do surf agora. Caraca. Eu tô com a minha mão congeladaça. Minha mão. Gente, muito congelada. Que friaca que eu passei. E nem está um dia tão frio assim fora da água. Bora. Bora pra casa se esquentar. Bora. Meu, galera. Não tem nada melhor do que chegar em casa depois do surf. E tomar banho quente. Então, é nessa hora que a gente vai tentar tirar a roupa de borracha. E ela tá grudando em tudo. Essa é a hora que a gente faz aqueles buracos que eu fiz lá. Vou falar uma parada muito séria pra vocês sobre o que rolou no surf de hoje. Fazia bastante tempo que eu não encaixava uma session de surf que eu conseguia pegar ondinhas boas. E aí, meio que isso foi me deixando, sei lá, desanimada. Chegou um ponto que, tipo assim, isso tava prejudicando o meu surf. Porque daí eu acabo nem cobrando. Quando eu vou surfar, não pego boas ondas. E aí, aquilo ali acaba me desmotivando e eu perco a vontade de ir pra água. O surf tem muito disso. Altos e baixos. Por sorte, eu acabo escolhendo alguma coisa pra me motivar e no dia seguinte, eu tô lá de novo. E aí, galera? Bora. Hoje, peguei essa roupa aqui do Luiz que é uma 3-2 pra ver se eu aguento mais do que uma hora de surf, né? Tem altas valinhas. Bora. Bora. Diferente do mar de ontem, hoje, eu tava muito empolgada com esse marzinho aí. Pra mim, era o mar perfeito pra eu pegar uma onda atrás da outra. O Luiz falou que tava difícil, mas eu nem dei bola pra ele. Coloquei a expectativa lá em cima. Mais uma vez, eu pareci uma barata tonta no mar. Remava de um lado pro outro, sem pegar ondas. Sem falar que quando eu ia tentar entrar na onda, minha remada tava péssima. Eu não sei o que tava acontecendo comigo. Eu não sei por que que eu coloco a expectativa assim tão alta. O Luiz já tava pegando várias ondas, uma atrás da outra, e isso começou a me deixar mais nervosa ainda, porque eu ia, ia, ia. Troquei de prancha. Tentei surfar com todas as pranchas que a gente tinha pra ver se ia dar certo. É só esperar que vai rindo. Não adianta ficar cabreiro que hoje tem pouca onda. Tá remando nas intermediárias e a série nós estamos levando na cabeça. O Luiz tentou mandar a letra pra mim, mas eu já tava muito putaça. Não sei se era a minha cabeça ou se era o meu corpo que não tava obedecendo. Era vaca atrás de vaca, fechadeira atrás de fechadeira. E quando eu pegava uma onda boa, eu caia no drop ou entrava de borda. Até que chegou uma hora que a gente foi descer uma onda junto e eu acabei caindo, bati com a cabeça na prancha e pro meu susto, eu quebrei um dente. Vamos, amor. Reage, cara. Vamos, tá entrando a sério. Vamos lá. Eu senti a prancha batendo na minha cabeça. Quando eu passei a língua no dente, ele tava molinho. Eu saí chorando, porque essa semana eu faço aniversário, 27 anos sem um dente, eu ia ficar surtada. Mas, por sorte, foi só a partezinha de trás que lascou, então ainda estou com todos eles aqui. Mas, óbvio que foi muito difícil eu conseguir voltar pro meu estado Uhul! Que surfe good vibes! Porque eu não tava pegando nada. É raro, mas acontece. Se você nunca me viu brava e você tava no mar nesse dia, com certeza você me viu brava. Porque eu tava muito putaça. A parte boa é que no final, depois que a gente tirou todas as câmeras, eu decidi soltar o pé e descontar toda a minha raiva a um dia. O surf mudou a minha vida pra melhor em tantos aspectos que eu jamais gostaria de trazer um vídeo como esse aqui. Nós somos todos humanos e vamos ter dias e dias. Eu sigo tentando, por mais que seja difícil, porque eu amo essa vida. Depois de um fim de semana cheio de surf, bora finalizar aqui com o rolação de skate na Venice. Se você ainda não conhece o skate simulador de surf, eu tenho vários vídeos aqui no canal falando sobre ele. É a ferramenta que eu utilizei durante esses cinco anos pra evoluir no surf. E até o próximo vlog, bora surf! E aí